E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal. Rima Sloga D, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas. Bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 Tanto como Rock Lies, pois fazem suas vidas, marcando suas faixas. Ei, você entende essa parada? Por isso eu faço rima. Você tá ligado, é sem repetida. Toma um goze de risco, porque quando uma retomática oferece, nós divina. Rima de 3, 2, 1 Faz 8 anos que eu tô rimando nessas ruas E agora eles levam por causa de uma bebida E não vai nenhum momento sem beber o palco Falaram que isso é bom e as pessoas incentivam Então você acha que falar da minha dose Aqui uma batalha é algo que me humilha Sim, o copo foi que me deixou famoso E esse copo que salvou a vida da minha família Exatamente porque você quer que tem, companheiros Se a vida não é sua e não é você que fez a escolha Hoje eu vou mostrar que o medo de uma renda Eles tão enganados e tão pronto pra furar a bolha Quando o MC é David Jones, cê tá enganado Espero que a rima se receba E com o Mike eu me sinto já que espero Pois eu tô sempre navegando na minha Eu acho que a rima você não pode ter Então eu acho melhor você obtê-la Cê falou que é uma tataruga Eu piso em cima Porque eu sou o Mario E depois ganho com estrela E você vai ver que eu não sou o Chucky Mas eu tá rimando e você fala WTF Depois dessa estrela que eu ganho Eu sou o Mario Eu ganhei a Pianor Eu queria aparecer um up Eu me comunico com a mente Igualzinho Beluga Cê veio eu te sinto Você é o Blade Hoje eu mato o suado Com a sangue e suga Sangue, suga, suga Sangue toda hora Mas não consegue Pegar o... Na veia o DNA do rap Moleque Pega a visão Como funciona Sabe que agora eu te digo Esse é o Blade Que é o Caçador Primeira vez Vai morrer para um vampiro Vai morrer para um vampiro The Vampire Diaries Com muita atitude Você sabe bem Mano, eu sou o Blade Fim de vermelho Meu mano, eu sou o Blade Mano, eu sou o Blade Cê não entende Cê tá ligado Que eu vim te explicar Pega o Asgando Pra cantar no palco Porque eu já tá E eu quem tem que lamar Yeah, uh-huh, uh-huh Blackwatch 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 Aê, aê Não acontece Se eu ficar lendo 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 Calma pai Não precisa ficar em choque Você falou que o Blackwatch é o Blade Você já sabe Eu não sou o Tik Tok Ele falou que o Blackwatch é o Blade Eu tô do lado já Do Lucy Cage Eu vou fazer essa dupla Rodar Do B Você vai virar o Blade Vai virar o Blade Vai virar o Blade Vai virar o Blade Negão Então tá ligado que eu tô aqui Você vai ser rever De do lado É só batalha Tá ligado que eu mordei o Lettering Pum Você Não tem como você fazer Então Tá ligado que eu já tinha Pum Quem Cê precisa de Pum Pum Ganhei Pum Pum Ganhou Meu pai Sabe assim Sim Ai gay Pum Ganhou Do B O que você já ganhou sem mim Pum Pum Se carreguei Tá ligado Que eu aqueci calaboto Paguei a sua tartaruga A Barreto e o Breno Vão No bolso No bolso dos caras Nego Em cozinho o processo é verdadeiro No bolso desses caras Quem é donk de preto No bolso todo é dinheiro Cê fala Até o crente que lá vai Só que não tem Que ser Não investe É tentando Para as loucuras É tentando Que eu aqueci calaboto É tentando É tentando É tentando Trocar as cores Só que não é questão De vitíligo Ele quis falar de cores Ainda bem que eu sei Sobre o colorismo É questão de juntar as cores A brisa pra esse trouxio Que tem que juntar o vermelho e o azul Pra chegar nesse roxo É Então nem você junto Vai chegar no meu nível Eu falo que você é fraco Mas não sou meu físico Eu falo só do espírito Você pensou que era bom Sabe por quê? Que eu trouxe meu momento Liderança e raiva Não glia de sabedoria e sentimento É De sabedoria e sentimento Tá ligado que vocês não tem Não convém Quando eu rio no meu mano É de empem Por quê? Sabe por quê você perde a esperança? Você tá tendo só um minuto de sonho Por você estar na posse da liderança Existe um esgoto no sul Existe um esgoto no leste Ele quer me expulsar da família Seu pior é eu pensar que seu mestre Entendeu? Sabe por quê? Que eu vou ter que te explicar Já que você não é bom em fazer isso Eu coloco sua mente no lugar Bate palmas, seu milhaço É o primeiro round, certo? É No beco, não me perca e nem me acha Hoje você vai apanhar para um negro de cacho Sabe por quê que eu não me rebaixo? A batalha da noite é sopa Rafa, sua arma é garfo A arma dele é garfo Mas ele não convém Porque nego não, não frágil Sua guima não vai além Até porque falei de sopa Só que nessa vou explicar Não sou a mosca na sua sopa Só que vim só pra espancar Eu vou matar, vou matar Com o microfone Esse cara pensa o que era bom E sujeito homem Mano, a tartaruga aqui Te matou, tem nome Eu vou matar esses dois Depois pizza, pepperoni Pizza, pepperoni É mó cabaço Faz MC que eu vou cortar em outro pedaço Aê Postei do drip nesse lock Mirou no dread de fogo E acertou na dread hot Ai Ai ficou feio Por isso que esses dois Eu só mando o dedo do meio Sabe por quê que você é um baroca? Vê a minha S rima no X-Video Pra ver se você se toca fraco Oi 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 Muito bem Ai caralho, como é fraco e é cuzão, meu trabalho é, minha rima é, minha missão Eu sou bad hot, acho que não, porque a minha rima se conhece na palma da rima Bad hot, sempre a fifaria, olha pra esse cara, parece pai de família Tem ruga e tem espinha, e desse jeito viciado em pornografia Pra mim você é fake, fala sobre a sopa, você não é moscas, eu não tem que Eu tomei sopa de letrinha e não sou fake, engolir sopa de letrinha e vomiter uma mixtape Vomiter uma mixtape, eu só concordo, por isso que eu mato vocês no octogrão Hoje eu que te garfo, moleque, você tem cacho, é pra armar seu black É pra armar seu black, mas esse é o motivo, isso é uma receita, é no modo imperativo Ele veio de garfo, vai se fuder, deixou o seu parceiro armado e ele vai matar você É o momento desse silêncio, e é por isso que os garotos chocolate vai perder para o talento Você sabe que eu sou a frente do tempo, estimador do futuro contra o umomento Mas calma que eu já, time, esse é o debate, esse otário até falou que é chocolate A cena de batalha é chocolate, você não é o talento, você é uma caixa de bombom Não, é porque não tem barra dentro 3, 2, 1, e... Eles querem comprar Eles querem roubar Diamante negro, eu acho que nunca vão cortar Mas já tá tudo bem, por isso tá maluco Pra tropa do diamante, esse cara aqui tá bruto Mas ae, sem maldade você vai se fuder Porque os cara que faz, quem quer roubar é você Vou explicar o porquê, em cima desse beat Breno Zibrenner É Grécia com era Gritzky Demorou, 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 assim ó E mais em 3, 2, 1 Eles querem comprar pra pra aqui na praça Mas hoje ela tá, tá, a bala é de graça Mano, cê não entende, pode vir com o Lambo Na sua testa é porque eu sou o Rambo, tio Não é o Rambo, não é bandana, não é improvisado Hoje você apanha pra um soldado Tão preparado, e a cordeira é azulado Cê quer o ticket de derrota, esse é o bilhete premiado Barulho é o mínimo, palminha é o mínimo, caralho Fica de chocolate, faço minha parte, então se segure A sua gula é de Agustus Gulu, a minha alma é de Agustus Guri É por isso que eu vim curar a alma, mas cê sabe cê tá nas amarras Engraçado falar sobre chocolate, rimando com barras e barras Agora eu vou rimar com Brenos Já que o papo é fabricar de chocolate Seu talento eu não tô vendo Porque pra mim, cê sou bomba na internet Violete por regar, ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete Só que calma nego, você é mané Na verdade o chiclete é esse pivete Já que hoje parou embaixo do meu pé Só que o papilo, cê tá ligado Você faz poser, você faz buzzer Na verdade você é soma no cu Chiclete e baba loopers, então baba loser Não é baba loser, vou matar no kit, vou ser babacuzer Mas esse cara aqui não tem tese, GR e a city do trap Esse cara vai morrer de roxo ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle, net roxo, fim de esgoto Sou chiclete há sete anos e até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu conheço a raiva É por isso que eu trouxe no rosto Esses cara aqui são chiclete Só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete lá do fábrica de chocolate Ou seja, você quis entrar nesse jogo Então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto faz sempre Você é a Violeta, baba ovo Não perdeu o gosto porque cê não sabe Porque a sua mãe compra um novo É, pode ter comprado um novo Só que você foi tipo Smash Ele pode ser a Violeta Você saiu correndo tipo o Flash Tá ligado, cuzão? Que que mando? Não tem vídeo, te ligo Eu sou síndrome, não de Down Bati nos dois, é de Downtonismo Ou é de Darwinismo Olha a improvisação De rima, de improviso Falou só de Flash E hoje você aguenta É a Ultravioleta Com a Ultraviolenta Dois, dois, um, e nao Cê é meu irmão Conexão de Elma é bom te ter de volta Só que não que uma coisa me causa revolta Eu tô colando aqui e fazendo meu papel E cê alongou o braço só pra levantar o troféu Você nem tá colando e tá querendo pegar vaga Eu tô colando aqui e tô líder da temporada Então eu vou representar e eu vou pegar a vaga É aquele que não merece voltar com uma cara frustada Já volta pra casa, não arruma nada E é hoje, meu mano, que eu vou fazer outra parada Afinal, a minha vida parece um filme Nem sempre o final é feliz Mas momento bom tem reprise Ou seja, eu já conheço, mano, esse final Admito que sim, eu lembro do estadual Só que hoje é outro dia Hoje é outro corre Hoje é outra vida Hoje não vai ter morte Hoje só vai ter eu te deixando sem norte Pra eu provar pros arrombado que falou que não foi sorte Quanto tempo, quanta caminhada Lembro de todas as folhinhas e de todas as camisas suadas Realmente eu não tô colando na quebrada Você é o Botafogo, vai perder o título na última rodada É igual do Hendrick, bato de joelho Me sinto Hendrick quando eu olho no espelho Mas sabe por que eu sou de Hendrick, pesadelo? Pois guarda essa guitarra, eu trago no meu cabelo Você tá entendendo? Saudade de você Saudade disso aqui Também do regional Você disse que essa porra é um filme É Black Mirror Já vi o episódio, mas eu que escolho o final É um episódio interativo Mas motivo que eu trago Sei que essa fita aqui não é sozinha Pedalinha em cada traga Eu me apago, eu me apago Toda bem que minha alma tá sozinha Mas você disse Uma parada eu não posso esquecer Cusão, nessa porra aqui eu sou fanelinha Porque ele tá falando que eu tô roubando a vaga Não, só tô defendendo uma vaga que é minha Caramba, você tá ligado? Que essa porra é um rap, mano? Eu tô preparado Como você tá falando que o jota tá quebrado Você esqueceu que te ganhou a vaga do ano passado Ai, mas eu não tô bem Se pai, eu não tô legal Mas não é vai além, é em cima do instrumental Cusão, eu também lembro bem do estadual Naquele dia eu também talvez não tava mal Porque entendi que as batalhas são como lagoas E as vitórias nem sempre são muito boas E entendi que perder vagas não são nada Comparado à dor de perder as pessoas Cê tá te andando chapa Naquela semana meu mano, cê não demorou Cê não entendeu, você só falou Depois que eu perdi pra você Fiquei triste, te acordei A painépla me ligou Falou jota, você tá no poartas no topo Mas cê sabe que agora minha rima te apaga Eu falei que eu já fui poeta até onde nos copo Mas quando eu tava na quebrada onde esses caras tavam Enseiador da derrota do estadual Foi de uma namorada e na menor semana o nacional Ou seja, mano, eu sei resistir até o final E volta no jogo, é o ponto que é o principal Só que você parou e você foi fazer som E eu acho bom que a Pineapple te ligou Por enquanto a Pineapple não tá me ligando Sem abacaxi na tela, só que a vida tá um morango Porque eu tô ganhando Tô vindo nas batalhas Tô dando a minha vida Eu não vou caso a falha Você passou por aqui, mas cê não é prefeito Só fez falsa promessa, não representou direito Ou seja, eu lembro sim quem ganhou aqui Eu lembro que você é o JPMC Eu lembro quem passou por aqui pro regional E parece muito com quem eu amassei no estadual Desculpa te dizer, espero eu mesmo E de verdade eu também represento o meu mesmo Eu sei que as guitarras estão no seu cabelo E é por isso, mano, que não tenho atropelo E como eu já disse, eu tô no momento do neguinho Eu olho pro cabelo e eu acho o meu caminho Vai deixando o like e se inscreveu no canal, rapaziada Todo dia de novo aqui no canal, eu não sou o Galen Vai deixando o like e se inscreveu no canal De toda a segunda, eu não sou o Galen, rapaziada Todo dia de novo aqui no canal, eu não sou o Galen, eu não sou o Galen Mas sim, você ganhou uma no underground Você ganhou do Naruto, mas perdeu a sua cidade É de praticidade, mas isso não é anime E eu já te disse, amigo, que a minha vida é um filme Na FMS, você cometeu um crime Tomou um pau pro Sasuke, o mais branquero do anime Então, na minha vida eu não falei nada Fui pra JP, não pensei outra parada Não perdo de volta, minha vida sem reforma Vou ganhar a BDA e sua volta de outra forma Tô ganhando, eu perdi pro Cante sem cautela Mas ganhei da KM, cê viu o que eu fiz com ela Por isso que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke, pro Cássico, mas ganhei no Shippuden Eu já falei Demorou, demorou, demorou Só que eu já falei que minha vida é um filme E esse filme, no caso humano, é de Angolivre E é por isso que agora eu mostrei desempenho Ganhou a sua irmã e perdeu pro Senhor de Engenho Eu não sou o Senhor de Engenho, eu nunca vou aprender Mano o Senhor de Engenho, eu mando se fuder Não tem Senhor de Engenho, mas na minha quebrada Pro Cante eu devo desculpa, pra você eu não devo nada E agora que eu entendo meu papel na rua É que se ficar aqui para o Cante não deve porra nenhuma Você tem seu corre e tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada, eu quero que se foda Você, o hype e essa porra toda O hype não tava quando eu perdi na quebrada Meu mano, é muito mais que improvisado Eu sei que isso aqui que nós não é à toa Quando eu venho de você eu vi que a morte quase mata uma pessoa E do corrente que chega direito Então eu tô pra dizer, você perdeu lá, mas te respeito Uai, sabe por que você não conhece? Me apresento, meu nome é Levinsky Eu olho para toda a plateia, não é pra você, é pra todos os ouvintes Então pra entender a diferença Por isso que agora, essa é a esperança Eu não tenho ego, na verdade tenho autoconfiança Ego é o cabra supe, a diferença mano entre nós É que eu boto as minhas caras Sempre vou elevar minha voz Esses caras sempre que me julgam Tudo bem, mamãe, vã na fé Apontar o tempo, eu sou a pulga Vai parar embaixo do meu pé Então agora você é o seu antirreflexo, mano Você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto, não vou falar o básico Falo baixo, mas é com construção O rei da construção também perde uma rima Se ele entender é verdadeiro Você é a rainha do tio Lali Tomou dois a zero pra mim o ano inteiro Então não para Eu queria um novo, você quis o mesmo Por isso que não arrumou nada Eu boto a plateia e grito pra você Gostou da atenção, criancinha mimada? Engraçado que eu mando na humildade Você sabe que isso daí não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mutar de personalidade Chama-te rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode agitar toda a minha história Porque o título é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles estão aí percebendo Que você só grita Só grita De que nada se arruma Mil e uma personalidades E a conhecidência que não ganha de nenhuma Ué! Deu de campeão, tá tudo bem Sabe que agora não manda Pode ter certeza de diferença de nível Eu li você é inabalável Mas pode ter certeza Não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito quanto eu quiser Um homem que vai poder calar minha boca Ó, de novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Ela acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher! Grita pra mim Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você bota de acelerar pra ele Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se bota aumenta o nível Vai deixando o like se inscrevendo Vambora Vambora Sei que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro pegar no microfone Ao invés de portar um fuzil Gente não vacila Sabe muito bem que não oscila Por isso, meu mano Que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor, eu tenho cinco Rima, o cante te fuzila Tá ligado, mano? Eu tenho tipo um Godzilla É por isso, mano Que o cante nunca vacila Nem que eu sempre em cima Por isso, mano Que a noite tá quente Eles viram o clima fercher Se pinte de trio De porrada O cante te cumpriu Hoje você descobriu Meu mano Quem vai exproncar você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos te perder Tão meio medo de aprender Você sabe que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo isso, onde esconde Você vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que você tem um fuzil E é por isso que o cante fuzila Já o Barreto, ele tem uma postila E é por isso que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu O microfone do que pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Você não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto Rima no vento O vento é minha casa É onde eu vejo fogo Eu vejo gelo Eu vejo a brasa Você é um passarinho Então cala suas casas Minhas filas estão no vento Elas sustentam suas asas Sustentam minhas asas Por isso eu caí Só que depois disso Eu vi e renasci Vou tentar falar de vento Por isso aqui é banal Eu morro em região urbana E o vento no litoral É o vento no litoral Uma esquina sentimental Um momento Um monumento Um tempo espiritual Você é energia urbana Você vai é pra cova Você é história passado História nova Eu faço agora História nova Faz agora No improvisado Só que eu mantive meu legado Aê parceiro Essa que é a minha vez Você não quer salvar a vida Pensa quanto morrer Antes dos dezesseis Antes dos dezesseis Ou antes da sua vez Eu preferi morrer afogado Do que escassez É energia urbana Eu fiz rap no trilho O time fez fazer rap Trauma entre pais e filhos Só que ela é improvisada De tanto buscar tudo No final Você não achou nada Por isso mesmo Que você é um prego O só tanto Morreu afogado Só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego Às vezes estou cego Mas como cada Jesus Cristo Você achou o seu prego Eu conquistei nada Sendo MC Olha o tamanho do nada Que eu consegui Aê parceiro Eu sou sincero Eu sou tipo Jesus Cristo Segura esse mundo De braço aberto Que eu estou Meu pau Eita Tá entendendo como é que eu faço e hoje aqui tô tomando o cu Botei até vou logo que eu tô vocante lá Só que agora mano eu faço fosso a flu Só que hoje você tá perdido meu parceiro Hoje eu já te mostro como é que faz E na batalha eu vou matando o zanquebolado Você sabe né parceiro que hoje eu sou sagaz Até porque eu vou fazendo verso Eu tô desperto aqui sendo paz Caralho, eu tô cante falsificado da porra Olha o chulner do brai Hoje eu tô aqui eu faço Hoje aqui eu faço Eu vou dominar o meu centro Hoje eu tô nesse espaço Meu Deus do céu Hoje eu mato o perigo Aqui na batalha já pica o papel Meu Deus do céu A tua tia quer casa comigo Porque ela me deu o anel A mulher é muito doido Tá ligado o teu cavalo Júnior do brai Antes das 25 de março Vem, vem, vem Vem, vem Amante negar você É que o bairro tá na uva Pereta e imponizada Vai ligar do lado E tô achando na barata Aê, bairro tá na uva Eu tenho disciplina Só com a dança da chuva Pra você molhar uma vida Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Hoje, mano, eu te mato e nem peço desculpas Pera, hoje eu mato Apela, Maria, hoje cê cai Não volta mais Cê tá vendo? Tentei imitar um prênus Que é tudo que você faz Isso é fã, hoje eu te mato Isso é ataque Não vai pro pessoal Foi foi assassinato E é diferente, eu tenho flow Não colocaram o necroide, faz o pix pro jurado Que sem isso você não consegue Quem, quem? Responde alguma coisa, meu adversário Eu vou te responder Ver todas essas coisas que cê fala dá desgosto Por isso mesmo que agora eu vou te bater Vou valer a pena porque eu tenho o meu posto Você quer imitar o prênus? Por isso mesmo que agora eu vou arrancar seu pescoço A semelhança entre você e o prênus É que hoje você também vai parar aqui no meu bolso Eu te meto, não importa a batida Sinceramente, eu não te carreguei Mas agora eu descarreguei e acabo com a sua vida Por isso mesmo que você é fodido Filho, cê não entendeu Que esse é o palpite Reclama do Detroit Eu ganho e faço rá Eu vou te ganhar em qualquer beat O que eu não tenho? A nariz primal Quanto eu amo rima O quanto eu amo somar Quero ver se troca Eu sei que cê tem plente Mas quando a questão é métrica Você não consegue me alcançar Então, cuzão Você é a minha experiência Quer ganhar do chacun então Na sua prece É então, hoje é revanche da Norte Já que cê queria uma revanche da FMS Caralho, me enrolei no fio Demorou Meu cérebro sabia, eu volto, pois eu sempre me remoto quando eu tô batendo humano, pois meu cérebro infantil, agora cê não vê, amigo, cê é idiota, eu vindo a proceder, mas eu achei lorota, você foi me buscar na norte, que é minha casa, hoje cê tá longe da tua, e o monstro tava crescendo na sua porta. Respiro, não cliro, caralho, acelerei mais rápido, quando eu acabo, eu bato, porque o shampoo é sagrado, como se fosse um salvo, e quando eu rimo, você só vai descer do palco, amigo, faço proceder, a minha levada é o R.A.P., agora você que tá tomando o pau em tocar na boca, e engole o choro, você... Pera aí, 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 Eu tô doido com o apetite, por isso cacho no pitch Eu vou mostrando como que eu sou avalanche Até porque parceiro, hoje eu vou te matar Já vou provar que tudo aqui não é rouboso Mesmo no morro do lanche Aê, parceiro, por isso que eu vou batendo Não, mano, cês sabem que é canje alongado Cês sabem que eu faço improvisado Falou na norte de novo, coitado, deixei isso é um atisado Mas nem sei de como é que você morre Por isso mesmo que eu tô na levada Cês sabem, você morre, pra mim você é um corre E sabe como eu faço a minha rima improvisada Até porque cê já morreu E eu já vou mostrando que essa daqui é rima crime Aê, na métrica você não me acompanha De que adianta ter métrica, senão tem potline, cara Cê tá entendendo como morre Até porque parceiro, hoje é que se fudeu Eu vou provando que não há ninguém que te socorre E na batalha hoje você se comprometeu Aê, não sei o que, eu saí da sua casa Por isso parceiro, eu provo que cê é comum Cê saiu da minha casa, na batalha eu boto braça E sem braça eu te banco em qualquer lugar algum Cê veio pra tirar o favorito Eu vim aqui simplesmente para ser eu Eu vim do topo pra mostrar pra você Que se o topo fosse tudo a porra De um arranha-céu tocaria a Deus E nunca vai tocar, nunca vai me alcançar Minha rima é mais maluca Você é sua bituca, pato na cuca E mato o Luca Eu sou uma tempestade, adivinha Você é feito de açúcar Vai deixando o like e se inscrever né Vai deixar sua barra Todo dia eu vim de novo aqui no canal Vim nosso grupo, bate Corações pecadores E eu não pego, não nego Cê sabe, te mato, você é um capaço Porque você não é um papel Só que você parou na minha mão E adivinha eu te amar Cê me amassa, mas cê não amassa bem Por isso que é capaz E eu te passo tipo um trem Cê veio tocar corações Que pecadores Tá bom meu bem Mas Deus que te inventou Então ele erra também Deus erra também Olha que confiança Meu parceiro tem que perder Pra sua arrogância Só que não importa Aqui cê não importa Ele não errou, ele acertou Só que foi por linha torta Não foi por linha torta Porque é só papo reto Cê tá ligado Que eu não sou feito de concreto Deus não errou Quando criou esse inseto Não escreve em linha torta É só em freestyle reto É, um freestyle reto Tá na turva Só que Ayrton Senna Correia reto E se perdeu na curva Eu sou um inseto Aqui tem a proposta Até porque Todo inseto Rode a bosta Rodei a bosta Então rodei a mais aí Rodei a bosta 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 3, 2, 1 Esse inseto Rodei a bosta Hoje cê gira em órbita Pra mostrar que sua rima é fossa Ela tá mórbida Eu capotei na curva Eu tava na corrida Mas adivinha A curva é minha parte favorita Rodei a bosta 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 E mais de 3, 2, 1 Rodei a bosta Não é ignórbida É a terra É uma constelação Que eu tenho nada a mente Não causo confusão E não é gris maria Na improvisada Maria, mãe, Maria Filho, homem Que não tinha nada Rodei a bosta É isso rapaziadinha Foram exatamente 31 minutos Reagindo aqui A várias batalhas Reagindo algumas batalhas Insana Essa última batalha De JP Que eu gostei muito também Várias batalhas incríveis Que a gente reagiu aqui hoje Rapaziada Mais ou menos 31 minutos Teve aqui batalha Do Lino E Chamuel Batalha demais Quem aqui? JP JP Lucas Tavim Maria Levinsk e Guri Deixa eu ver Teve aqui também Do Kroy JP Que a gente reagiu também aqui Essa aqui do Breno ZJP Tem essa aqui também Que eu gosto Que eu gosto muito recente Então rapaziada É isso rapaziada Vai se inscrevendo Vai deixando o like Todo dia vídeo novo aqui Espero que tenham gostado De verdade rapaziada Espero que entenda também Que o YouTube Mudou as regras né rapaziada O YouTube mudou as regras Então todos os vídeos Serão de reação né Reagindo a várias batalhas Aqui junto com vocês É isso Tamo junto É nóis Falou